Isso é DJ Felipe Amadeu, DJ João Mix, caralho, tem que respeitar a porra Aê Felipe, aê João Mix, vai com calma caralho, tem outros DJ querendo vencer na vida, porra Aê, eu era feio, isso eu não mito, eu era feio, isso eu não mito Lancei o carro de som, agora tô mais bonito Lancei o carro de som, agora tô mais bonito Lancei o carro de som, agora tô mais bonito Segura a emoção, segura a emoção Sei que, sei que tu é Maria, tu é Maria Paredão Segura a emoção, segura a emoção Sei que, sei que tu é Maria, tu é Maria Paredão Segura a emoção, segura a emoção Sei que, sei que tu é Maria, tu é Maria Paredão Segura a emoção, segura a emoção Sei que, sei que tu é Maria, tu é Maria Paredão Tão achando que é terremoto quando a terra tremeu Calma, 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 calma É o Felipe Amadeu É o Felipe Amadeu É o Felipe Amadeu Quando escuta o beat, tu já fala que é hit É o DJ Joel Mix É o DJ Joel Mix Caralho Fudeu Eu era feio Isso eu não mito Eu era feio Isso eu não mito Eu sei o carro de som Agora tô mais bonito Eu sei o carro de som Agora tô mais bonito Segura a emoção, segura a emoção Sei que, sei que tu é Maria, tu é Maria Paredão Segura a emoção, segura a emoção Sei que, sei que tu é Maria, tu é Maria Paredão Segura a emoção, segura a emoção Sei que, sei que tu é Maria, tu é Maria Paredão Segura a emoção, segura a emoção Sei que, sei que tu é Maria, tu é Maria Paredão Tão achando que é terremoto quando a terra tremeu Calma, 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 calma É o Felipe Amadeu É o melhor Felipe Amadeu Quando escuta o beat, tu já fala que é hit É o DJ Joel Mix, é o DJ Joel Mix Vou lançar o carro de som, eu vou ficar bonitinho Obrigado por assistir